Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e hoje eu estou aqui para passar para vocês uma dica de ouro. Todos nós sabemos da atual crise que o mercado da construção civil atravessa. Nós temos aí várias pessoas reclamando da dificuldade de encontrar empregos, algumas pessoas sendo demitidas e a principal dica para essas situações, para esses momentos de crise, é investir em educação e em desenvolvimento pessoal. Porém, todos nós sabemos que este investimento pessoal é um pouco complicado, tanto pela logística e tanto pela parte financeira. E se eu dissesse que você pode sim investir em capacitação pessoal, mesmo no conforto da sua casa e de forma gratuita? É isso mesmo, estão abertas as inscrições para o maior congresso online e gratuito da construção civil. Se você é estudante, construtor, arquiteto, engenheiro, profissional, qualquer uma dessas áreas de atuação da construção civil, ou se você é mesmo uma pessoa que pretende construir sua casa e quer conhecer um pouco mais deste ramo, deste mercado de construção civil, não deixe de se inscrever neste congresso, porque ele vai ser totalmente online e gratuito. O site para inscrição eu vou colocar aqui na tela e também vou colocar na descrição dos links. Vale também comentar que o canal Vida Engenharia foi convidado para fazer uma palestra neste congresso. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam na minha palestra, se inscrevam no congresso e não percam essa chance. Chances como essa não acontecem sempre, Então, este é o melhor momento para você conseguir um destaque. Lembrando que o congresso vai falar sobre o assunto da engenharia, da arquitetura, do direito, contabilidade, administração. Então, é multi-área. Todos os aspectos da construção civil estão englobados. Então, não perca essa chance. Vá logo para o computador, celular, tablet, faça sua inscrição e não deixe de acompanhar. Vai ocorrer no início de agosto e você não pode ficar de fora. Vejo vocês lá. Fui!